E aí galerinha, beleza? Aqui eu vou falar com vocês, é o Gabriel. E bom pessoal, dessa vez estou trazendo para o canal aqui mais um vídeo para vocês. E pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui uma coisa bem massa mesmo, bem legal aqui para o canal, galera. Vou estar trazendo aqui para vocês o mapa aqui da nossa série, né? Bem top mesmo, vida de youtuber, galera, aqui no Minecraft PE, beleza? Estou trazendo para vocês aqui o mapa da casa dos youtubers. Essa casa aqui, galera, é muito massa mesmo. Vou estar mostrando para vocês aqui agora em detalhes, beleza? Vou mostrar como é lá dentro e tudo mais. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês ir deixando o like aí no vídeo, que é muito importante. Já deixem o like de vocês. E é isso aí, galera. Vamos estar começando aqui então o vídeo. Também se inscrevam aí no canal quem ainda não for inscrito. E ativem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo novo aí, beleza? Então bora lá, galera. Estou trazendo o mapa aqui da casa dos youtubers para vocês, da nossa série aqui, Vida de Youtuber, beleza? É isso aí, bora lá então. Vou estar deixando o download aí na descrição também, para quem quiser baixar. Vai estar aí na descrição, beleza? O link aí, ok? Vamos lá então. Vamos estar começando aqui o vídeo. Belezinha, galera. Vamos lá então. Vou mostrar para vocês aqui o mapa, né? Como ele é. Acho que todos vocês reconhecem, né? Quem assiste a série aí no canal. Então, como vocês podem ver, teremos aqui essa churrasqueira nessa área aqui de lazer, né? Aqui da mansão. Teremos essa piscina bem grande. Ela vai até ali na frente, volta aqui e depois vem até aqui, ó. Uma piscininha bem legal mesmo aí, né? E depois teremos aqui, tipo, esse guarda-sol aqui, né? Que fica aqui tampando tudo. Essas, tipo, cadeiras aqui. Não sei o nome disso. Esqueci agora. Mas, beleza. Aqui teremos também a churrasqueira, ó. Que está até um pouco realista, né? Porque sai fumaça aqui. Você pode estar fechando aqui, se você quiser. Novamente, eu gostaria de falar que o download tem aí na descrição, beleza? Para quem quiser baixar. É de graça, beleza? Aí na descrição o download do nosso mapa aqui da casa dos youtubers. É isso aí. Depois teremos aqui a sala, né? Também está bem legal. Bem parecida aí com mansão nessa sala aqui. Depois vamos ter aqui o que mesmo? Acho que é a garagem, exatamente. Temos a garagem aqui. Um carrinho meio falso, né? É mais construído aí com blocos. Então não é muito realista esse carro aqui. Teremos também aqui fora. Eu esqueci de falar, ó. Aqui seria o fim da estrada, né? Por isso que tem isso aqui, ó. Como se fosse o final da estrada. E lá para frente, a estrada vai até lá na frente. Não sei se demora muito para ela acabar. Mas aí, ó. Já fica aí, galera. Uma opção para vocês, ó. Quem quiser construir mais casas, tem um espaço bacana aqui. E também desse lado aqui, se vocês quisessem estar quebrando aqui essa terra, ó. E fazer umas casas aqui seria bem massa mesmo. Mas aqui no caso teremos essa casa, né? A mansão. E também essa casa aqui mais básica, beleza? Aqui logo na frente. Nessa casa aqui não vamos ter muitas coisas, né? Vamos ter aqui os cômodos para quem quiser decorar. E teremos aqui em cima, é... Aqui, ó. Os quartos aqui também estão bem legais. Tem um PC improvisado aqui, ó. Um computador. Uma cadeira aqui, beleza? Aqui seria, acho que o mouse, né? Esse botão aqui para... Como se fosse o mouse. Esse aqui seria o monitor, é claro, né? Esses quadros. Deu para improvisar bastante aqui nesse mapa. Esse mapa é muito fera, galera. Teremos outro quarto aqui também. Mas aí vocês podem decorar do jeito que achar melhor. Acha aqui dentro, aqui nessa casa. Não vai ter mais nada não, né? Deixa eu conferir aqui. Beleza. Acho que não tem mais nada não. Isso mesmo. Aí depois eu vou seguir aqui, galera. E nós teremos aqui... A mansão. Acho que só a mansão mesmo. Tem essa fonte aqui na entrada. Já mostrei para vocês ali, então, a sala. Essa área de lazer aqui. Vamos mostrar mais uns cômodos aqui, galera. Antes de eu ter encerado o vídeo. O download vai estar aí na descrição, beleza? Novamente aí relembrando que teremos uma cozinha. Essa cozinha aqui eu não achei ela tão top, né? Na minha opinião. Eu acho que ela poderia ter ficado aí um pouco mais decorada, né? Para o criador do mapa aí deveria ter decorado mais, na minha opinião. Só que aqui temos um tipo um fogão, né? E tudo mais. Essa parte que eu gostei mais. Só que essa parte que dá a mesa eu não gostei tanto, beleza? Mas aí, galera. Se vocês quiserem decorar aí, podem decorar aí do jeito de vocês, ok? Teremos aqui também... Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Tem uma área aqui, ó. Para quem quiser fazer tipo uma área de lazer. Quem quiser fazer uma área de lazer aqui bem top, pode fazer também. Eu não entendo muito dessas casas aí milionárias. Eu não sei o que é isso aqui, o nome disso aqui. Mas beleza. Aqui teremos... Deixa eu ver. Isso aqui é tipo uma sala, né, mano? Tipo uma sala aqui, só que não tem TV. É... Não sei. Aqui tem tipo uma lareira. Então tá aí, ó. Vamos aqui para outro cômodo aqui. Vamos lá para cima, para o segundo andar, para mostrar para vocês. É... Aqui também vai ter uma coisinha aqui que eu quero mostrar para vocês, que é um spa. Acho que é assim que é o nome, né? Exatamente, ó. Spa. É o nome aqui desse local. Se você ficar parado aqui, ó. Você vai girando aqui, mano. Vai girando. Sem parar. Olha aqui que legal. Não precisa apertar nenhum botão. Olha que fera, mano. Vai girando aqui. Mas beleza. Vamos sair daqui então. E vamos aqui agora para... O segundo andar, galera. Vou estar mostrando aqui rapidão para vocês. Senão o vídeo vai ficar bem longo. Aqui vocês podem decorar também. Fazer quartos. Como vocês viram aí que a gente fez na série. Na série a gente fez aí alguns quartos. Nesses locais aqui. Teremos aqui um quarto que já vai estar pronto. Beleza. Tem uma TV aqui até bem grandinha, né? Temos uma cama aqui. Teremos aqui até banheiro, parece. Nesse quarto, exatamente. Mas aí, galera. Como a mansão é bem grandinha aqui, na minha opinião. Eu acho que dá para vocês decorarem bastante. Eu não gostei tanto das decorações que tem no mapa. Porque eu acho que poderia ter sido mais bem feito, né? Mas se vocês quiserem decorar, eu acho que vocês vão fazer aí muita coisa legal com a criatividade de vocês. Vai dar para decorar bastante, ó. Esse cômodo aqui, ó. Dá para vocês fazerem muitos quartos neles. Nesses cômodos ali da frente. Aqui também vocês podem quebrar isso aqui. Essas cadeiras, essas poltronas aqui. Fazer outras coisas também com isso. E é isso aí, galera. Teremos ali em cima o telhado. Não vai ter nada, né? Basicamente. E eu acho que é só isso, beleza? Que vai ter aqui no mapa. Aqui dentro da casa. Deixa eu mostrar aqui fora agora. Você sai aqui, ó. Vai ter mais algumas coisinhas. Vai ter aqui, tipo, uma lagoa, né? Uma lagoazinha aqui, né? Aqui teremos uma árvore bem alta, ó. Que dá para você vir até aqui no topo, né? Acho que dá certo. Se quebrar aqui, né? É óbvio. Pode vir até aqui no topo dessa árvore bem grande. Dá para observar tudo praticamente daqui. Teremos aqui uma quadra de tênis. Acho que é isso, né? Acho que esse esporte aqui é tênis. Exatamente. Teremos aqui uma cabine, né? Beleza. E eu acho que é só, galera. Só isso que vamos ter aqui nesse mapa bem top mesmo da série Vida de Outuber. Aqui acho que chama Heliporto, né? Onde pousa um helicóptero. Exatamente. Tem até isso no mapa. E aqui teremos, eu acho que... Deixa eu ver se é o seu nome isso aqui. É, tipo, uma areazinha aqui de lazer também. Para você ficar aqui deitado e tudo mais. E eu acho que basicamente é isso, galera. Esse aí foi o vídeo. E eu mostrei o mapa aí para vocês. Vamos estar encerrando o vídeo aqui. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito massa mesmo. Esse aqui é o mapa, então, da casa dos youtubers, né? Da série Vida de Outuber. Provavelmente vamos estar aí trocando de mapa na série. Porque a gente já ficou vários episódios nesse mapa aqui. Então, essa casa aqui, talvez a gente não vai estar usando ela mais na série. Mas se vocês quiserem baixar aí e jogarem, beleza? Acho que vocês vão estar gostando bastante desse mapa aqui, ok, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então. Deixa o like aí, quem ainda não deixou. É muito importante o like de vocês. E é claro, quem ainda não for inscrito no canal, se inscrevam-se aí, beleza? E deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, beleza? Eu gostei bastante desse mapa, galera. Só das decorações que eu não achei muito top. Mas em termos aqui da casa, né? Da estrutura da casa. Eu gostei bastante. Está bem parecido aí com uma mansão, beleza? E é isso aí, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Deixem o like aí. Muito importante o like de vocês. Download na descrição, beleza? Pra quem ainda não sabe, o download vai estar aí na descrição. Pra quem quiser baixar aí o mapa. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau!